Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes. Vamos dar início a mais uma atividade do Outubro Rosa, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, 19 de outubro de 2022, 10 horas, agora 11 e 10, plenário do edifício Lúcio Costa. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene de abertura das atividades do Outubro Rosa 2022, campanha realizada anualmente que busca a conscientização das mulheres sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Para compor esta mesa, eu convido a vice-presidente da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a deputada Renata Souza. A deputada Tia Ju, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. A deputada estadual eleita para a 13ª Legislatura, ou seja, o ano que vem, a professora doutora em Ciências da Literatura e Roteirista, Dani Balbi. A Dani ainda não chegou, quando chegar, imediatamente, então, coloca aqui na mesa. A deputada estadual eleita para a 13ª Legislatura, mestre em Geografia, assistente social e dirigente nacional do Movimento Sem Terra, Marina, do MST. A enfermeira doutora Alene Cristina Dias de Armada e Silva, superintendente de Atenção Primária Saúde. A enfermeira da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Andréa Santana. Então, eu solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Legenda Adriana Zanotto O Filho e Pirancas, marges plácidas Um povo herói do prato returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, em sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pessoal, vocês não tem noção de como está bonito esse plenário hoje Queria iniciar essa fala Agradecendo muito a comissão de defesa dos direitos da mulher Agradecer a todas as assessoras que todos os anos Têm contribuído para que esse plenário ficasse rosa E agradecer também a todas as deputadas Que têm junto comigo Feito esse trabalho no estado do Rio de Janeiro A gente sabe que Que essa Esse projeto de resolução Não sei se a deputada Renata Acho que ainda não estava na casa Mas a gente começou a instituir, Renata Esse debate sobre outubro rosa aqui dentro Porque a gente via que Primeiro que demorava Os projetos de lei Com essa temática A avançar aqui dentro Segundo, chamar a atenção da sociedade Sobre a questão do câncer de mama Eu como enfermeira E aqui tem várias enfermeiras também Técnicas de enfermagem Profissionais de saúde E assistentes sociais também Que a Renata também é assistente social A gente sabe como é difícil No estado do Rio de Janeiro A gente É conseguir Entrar nessa fila do CIGEG Fazer o atendimento Nos hospitais especializados Porque tem poucos E aqui dentro da casa Era necessário a gente Chamar a atenção para isso Então, no ano de 2016 Antes disso A gente já Já vinha fazendo as atividades Dentro do mês Do outubro Mas no ano de 2016 A gente aprovou A comissão aprovou Um projeto de resolução Que aí institucionalizou na casa Teve ano que a gente mesmo tirava A gente tirava do bolso Para fazer as atividades Comprava camisetas Todo mundo se cotizava E fazia Porque é assim Quando mulher Quando quer A gente faz de qualquer jeito Faz as coisas acontecerem Então, nós em 2016 Nós institucionalizamos Com um projeto de resolução Que passou Foi aprovado E passou então a compor No calendário da LERJ Essa atividade Que sempre foi feita assim O ano inteiro Desculpe O mês inteiro Então, são várias atividades A gente faz abertura Muitas das vezes Com o presidente Já teve o presidente aqui Todo vestido de rosa O falecido Pisciani Todo vestido de rosa Então, foi muito bacana também Mas essas atividades Também chamam a atenção Para que a gente coloque aqui dentro Uma sessão temática Que foi uma coisa também Instituída pela gente Quando nós assumimos A comissão De defesa das mulheres Nós colocamos Sessões temáticas Dentro do plenário da LERJ Então, o presidente autoriza O gabinete E a comissão A levantar Todos os projetos de lei Que dizem respeito A temática de câncer Do processo De doença Não só nas mulheres Mas também Do câncer de próstata Que vem logo Em seguida Que é o novembro azul Então, a gente instituiu A sessão temática Do outubro rosa Nós instituímos A sessão temática Do mês das mulheres Não é isso? A gente levanta também Projetos de lei De todos os deputados Sessão temática LGBT Também nós instituímos Porque isso facilita A aprovação de leis Que dizem respeito A essas temáticas E isso faz um arcabouço De legalidade De leis Que ajudam a sociedade Nos seus direitos Então, isso é muito A iluminação do palácio Já botamos aqui balé Com os cadeirantes Com a deputada Tânia Enfim E o mais bacana É que a gente trabalha Em conjunto Então, todas as deputadas Contribuem Todas as deputadas Propõem Atividades Durante o mês De outubro Esse mês Que foi atípico A gente sabe Que teve um processo eleitoral E muitos deputados E deputadas Estavam aí Nas suas campanhas Então, isso teve Uma dificuldade maior Mas a gente espera Que para o ano que vem Com certeza Essas duas deputadas Que estão aqui Do nosso lado Que foram reeleitas Deputadas estaduais No Rio de Janeiro E mais as deputadas Que estão entrando Com certeza Darão continuidade A outubro rosa Todo o legislativo Passou a ter Um olhar Mais atento Quanto A prevenção Do câncer de mama E também Quanto Toda a discussão Dessa terrível doença Inclusive Incorporando A campanha Contra O câncer de próstata Como eu já falei Desde então Nós conseguimos Aprovar Leis Tia Ju Que apontam Para preservar As mulheres Fluminenses Fluminenses Da exposição A fatores De risco Tais como Tabagismo Alimentação Não saudável E a intensificação Da liberação E uso De pesticidas Proibidos Nos países Centrais Então Tem legislações Aqui dentro Que dizem Respeito a essas questões Assim como A ingestão De bebidas Alcoólicas A radiação A exposição Ocupacional A agentes Cancerígenos E sedentarismo Que como Já ficou demonstrado Não só É a principal Maneira De prevenir Contra o câncer Como também A outros tipos De doenças Acredito Que todas As minhas Colegas Da CDDM Também Tenham Orgulho Dessa legislação Positiva Uma delas Eu cito aqui A lei 8629 De 2019 Que instituiu O dia de hoje 19 de outubro Como o dia Estadual De combate Ao câncer De mama E de colo De útero E ainda A lei 9410 De 21 De setembro De 21 Foi do ano passado Que dispõe Sobre a fisioterapia De reabilitação Para mulheres Mastectomizadas No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro No entanto Mais do que isso Vimos conquistando Nesses anos Uma cultura Preventiva E de apoio A políticas públicas De prevenção Na consciência Coletiva Dentro Dessa casa De leis Infelizmente Nós temos visto O governo federal Cortar os recursos Da área Do SUS Entre eles As verbas Destinadas A prevenção E o controle Do câncer Que é a segunda Doença Que mais mata No Brasil Ao desmontar O plano de ação Para o controle De câncer De colo de útero Do câncer De mama Também A medida Impactou Terrivelmente Estados E municípios Há quatro anos Perdemos A lógica De articulação E troca Qualificada De recursos Financeiros E quadro De servidores Especializados Então Muitos servidores Especializados Já inclusive Abandonaram o país E esses servidores Sempre influenciaram Positivamente Na eficácia Desse sistema Público De saúde A decisão De cortes Na saúde Nesse ano Na ordem De 45% Da verba Destinada Ao câncer Significou A retirada De 78 milhões De recursos De recursos Da assistência Exatamente Quando todos E todas Sabíamos Que com a pandemia Muitos diagnósticos Foram retardados E a situação De muitas Pacientes Se agravou A gente Temos Uma fila Do CISREG Que infelizmente As pessoas Não veem Essa fila Essa fila Está Dentro Do computador E essa fila Na questão De muitas Doenças Ela não anda E principalmente Por conta Da pandemia Hoje A gente Recebe Ligações Deputada Renata Solicitando O atendimento De câncer Já no estágio Muito avançado Infelizmente Ao estudar A LOA De 2023 Que tramita No Congresso Nacional Ficamos sabendo Que o governo Reservou Apenas 202 milhões Para a área Da saúde Isso É Nada Somado Todos os planos De aplicação Esse corte Significa Uma queda De 318 Milhões Então o orçamento Está em 202 milhões E foi cortado Mais da metade Desse orçamento Escancarando Que a atual Administração Ela não cuida Da saúde Dos brasileiros Especialmente A saúde Das mulheres Desnecessário Dizer Que essa redução Inviabiliza A aquisição De equipamentos De tomógrafos Inclusive Aqui dentro Da casa Nós fomos Responsáveis Pela compra De tomógrafos Pela Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Durante O nosso mandato A gente Aprovou Também Aqui dentro Que o presidente Na sobra Anual De recursos De recursos Orçamentários Da Alerj Que fossem Comprados Tomógrafos Só que o tomógrafo Não funciona Sozinho Então precisa Do técnico Precisa Do médico E isso A gente Teve dificuldade Que os municípios Se comprometessem Na contrapartida Então Inviabiliza A aquisição De tomógrafo De aparelho De raio-x De ressonância De radioterapia De maca De cadeira de roda Enfim Outra notícia Horrenda É que em setembro De 21 O governo atual Cortou 46% Da verba Do instituto De pesquisa Que é o IPEM Pesquisas Energéticas E nucleares Órgão Do Ministério Da Ciência De Tecnologia E Inovação Que produz 85% Dos remédios Denominados Radiofármacos E radioisótopos Para o tratamento Do câncer No país Essa redução Significou Uma paralisia Na produção De remédios Usado No diagnóstico E no tratamento De várias doenças Mas somos mulheres Mulheres resolutivas E estamos aqui Para lutar Hoje Além das minhas Colegas deputadas Eu convidei Para compor Essa mesa As nossas Futuras Futuras Deputadas Eleitas Que certamente Trarão A energia Da juventude E a força Do nosso povo Para a LERJ Então uma salva de palmas A Marina E a Dani E a Dani Balbi E teremos Também Os depoimentos De colegas A enfermeira Andréa Santana Que se encontra Em tratamento E a Doutora Alene Cristina Dias Que é Superintendente De atenção primária Doutora E mestre Em enfermagem Então Como todas as iniciativas Que realizamos Que elas possuem Esse olhar Holístico Sobre a vida Das mulheres Nós vamos Então Intercalar As falas Dando a oportunidade Para todos Participarem Desse evento Então Agradeço Mais uma vez A presença De todos O meu Aqui dentro É um Último Outubro Rosa E aí Foi Uma decisão Eu poderia Me candidatar De novo A deputada Estadual Talvez Tia Ju Tivesse Eleita Mas Nós Somos Mulheres De luta Mulheres Que não tem medo Do desafio E a gente Acredita Que com Lula Eleito Certamente Nós ainda Vamos É Colocar O nosso nome Num trabalho Muito maior Que significa Levar As mulheres Levar O nosso trabalho Coletivo A um patamar Mais importante Não menos Do que esse Mas dizer Que A gente está aí Na luta Para contribuir Sempre E deixar Um abraço Carinhoso A todos E todas Que construíram Esse evento Aqui dentro Da casa Então muito Obrigada a todos Passar a palavra Então antes Eu queria Anunciar A presença Da Vânia Bretas Presidente Da UBM União Brasileira De Mulheres Da Cristiane Rocha Diretora da Escola De Enfermagem Alfredo Pinto Unirio Da Dilceia Quintela Secretária Estadual De Direitos Humanos Do PCdoB E Conselheira Estadual De Direitos Humanos Marisa Chaves Sócio Fundadora E gestora Do Movimento De Mulheres De São Gonçalo E da Comissão De Segurança Da Mulher Do Cedim Maria José Peixoto Diretora E Segunda Tesoureira Do Corém RJ Cristiane Bernardo Diretora E Secretária Do Corém RJ Ana Rocha Secretária Estadual De Mulheres Do PCdoB Vou passar a palavra Então Ainda tem um Muzinho aqui Adriana Mota Assessora Da Deputada Zeidão Passar a palavra Para a Deputada Deputada Não Então Passar a palavra Para Andréia Santana Enfermeira Da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto Palma para ela Bom dia A todos e todas Apesar de eu ter sido Denunciada Como enfermeira Estou aqui hoje Como usuária Do Sistema Único De Saúde E resumir um pouquinho Da minha história Para vocês Eu estou fugindo Do microfone Mas parece que Eu não posso fugir Gente Receber um diagnóstico De câncer de mama Não é fácil Não foi fácil Principalmente Durante a pandemia Eu tive esse diagnóstico Em 2020 E todos os serviços Estavam voltados Para os acometidos Pela COVID Então Não foi fácil Receber o diagnóstico Nesse período Os serviços Estavam muito Voltados Para a questão Da pandemia Eu tinha acabado De me formar Em 2018 Lá na Alfredo Pinto Então Eu estava no início Da No início Da minha vida profissional No início Assim De me alocar No mercado Naquele corre De recém-formado De você Querer se inserir Onde aparecer A oportunidade E de repente Vem o diagnóstico E fala Vai parar tudo Você agora Tem outra prioridade Você tem agora Um outro olhar Sobre isso E eu fui No começo Eu Ainda tentei Retardar As primeiras Providências Eu fui Incentivada Por uma colega Da CDDM A fazer A procurar Um exame A fazer Fiz o primeiro exame Ele deu Inconclusivo E Eu segui Ele meio que Deu inconclusivo Então vamos seguir Mas Depois Uma outra colega Da enfermagem Falou para mim Não Isso não é Resposta A gente precisa De uma resposta Aí me levou Para fazer um outro exame Já mais avançado Mais moderno Para fazer A biópsia E aí veio Realmente O diagnóstico De um câncer de mama Do que tal De origem hormonal E ali Você fica A última coisa Que eu pensei No meu caso Foi na morte Eu não pensei na morte Eu pensei em questões práticas Eu falei Meu Deus O Gabriel não sabe cozinhar Foi a primeira coisa Que eu pensei Como é que ele vai fazer Eu fiquei pensando Do Fiquei pensando Na questão Do 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 quadro Que se Que as pessoas Acometem Porque Quando eu Do lado de cá Do lado do serviço A gente acompanha O Desenvolver Do quadro Dos pacientes Oncológicos Alguns tem sucesso Outros não E todos Acabam todos Ficando na memória E o temor é Como que eu vou ficar Eu fiquei pensando Nessa situação E aí O chão se abre Uma pessoa Que Eu sempre fui Muito Proativa Muito Muito De atuação De praticidade A pessoa se abate Num nível De Você fica Naquela assim É Então Agora é isso E eu fiquei ali Eu Eu pude O que me O que me Me salvou Realmente Além de toda A fé Além de todo O serviço De saúde Foi realmente Eu queria ressaltar Aqui hoje A importância Da rede de apoio A minha rede de apoio Foi fundamental Eu tive uma rede de apoio Dos meus colegas de trabalho Eu tive uma rede de apoio Da minha família Eu tive uma rede de apoio Que foi muito Muito Importante Porque O diagnóstico do câncer Para além da questão física Que ele afeta Ele afeta uma questão física De ter muitas implicações Eles têm repercussões físicas De cansaço De limitações De você Fazer Agora eu já não aguento Mais fazer aquilo Tem uma questão social Muito grande Porque É um tratamento Que exige Uma certa condição financeira Porque a alimentação No tratamento do câncer É tão importante Quanto a medicação Não adianta você fazer Uma quimioterapia Se você não tem como Fazer a alimentação correta E é uma alimentação específica Porque você tem que abandonar Aquela coisa toda Que você A gente se alimenta mal Às vezes pela correria da vida Às vezes porque a gente gosta mesmo Que é coisa ruim É gostoso A gente Você tem que abandonar A coisa da alimentação errada E tem que optar Por uma alimentação saudável Então assim Eu queria falar Hoje Queria passar para vocês Essa coisa da rede de apoio Quero agradecer aqui Publicamente A enfermeira Rejane Que foi rede de apoio Para mim Às vezes Ela no corre Dela Às vezes de noite Ela me ligava Me inserindo Na situação E falava Andréia Tem uma coisa aqui Do movimento negro E vamos fazer Eu sei que ela sabe Que eu não estava Então em condições de fazer Mas ela não me excluiu Em nenhum momento De nada Então assim Você fala assim Estou fazendo parte Estou inserida Não estou esquecida Estou Ainda estou sendo lembrada Para alguma coisa Estão me incluindo E me dando atividade Para ocupar a cabeça Porque realmente A depressão Ela é quase que automática Quando você recebe Um diagnóstico desse Você automaticamente Sem o diagnóstico A depressão Ela vem acoplada Nesse combo E então Eu queria falar aqui hoje Ressaltar A importância Da CDDM Pela luta Pelas políticas públicas Porque enquanto usuária Eu estive Eu estive no serviço E vi como é A situação das pessoas As pessoas que não tem acesso Ao diagnóstico rápido As pessoas que não conseguem Ter atendimento Eu já tive pessoas Que eu vi no atendimento Que falavam Ah, quando eu recebi o diagnóstico Eu tinha um nódulo Numa mama Agora eu já estou nas duas Porque eu demorei quatro anos Para ser chamada Para o atendimento Então eu queria ressaltar aqui Parabenizar A CDDM A enfermeira Regiane Pela luta contínua Das políticas públicas Porque sem atendimento Sem diagnóstico Sem as mulheres Terem condições Mínimas Dignas De sobreviver Não tem cura Eu já passei Por todas as etapas Agora eu já estou Só em acompanhamento E viva o SUS Viva a CDDM E viva nós mulheres Obrigada 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 Depoimentos fortes Mas de pura realidade Que a gente vê Todos os dias Que infelizmente É o que as mulheres Estão passando Aí no sistema Queria passar a palavra Agora Antes disso É anunciar a presença da Valkyria Niterói, subsecretária de Cultura Comunitária de Niterói. Queria passar a palavra, então, para a enfermeira, doutora Lene Cristina Dias, superintendente de Atenção Primária de Saúde. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite generoso da deputada Rejane, cumprimentar toda a mesa, em nome da deputada. Trago aqui também um abraço ao nosso secretário de Estado de Saúde, doutora Alexandre Kiep. É um prazer muito grande para mim estar aqui nessa plenária falando um pouquinho sobre essa temática de tamanha relevância para a nossa população feminina. O discurso da Andréia nos toca, bastante, e essa é a realidade que a gente enfrenta diariamente nas nossas ações. Como superintendente de Atenção Primária da Secretaria de Estado de Saúde, eu falo um pouquinho desse lugar. O nosso papel como superintendência é indução de políticas junto aos nossos 92 municípios presentes no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fazemos apoio político, matricial, apoio institucional, apoio técnico. Então, diariamente, a nossa luta para além das políticas são as visitas. Então, eu não tenho me eximido de visitar a cada município para que nós possamos garantir tudo o que a deputada Rejane vem trazendo de apoio, de olhar para essa mulher, entender esse contexto e, principalmente, essa rede de atenção à saúde, que a cada dia precisa estar mais fortalecida. Como é a Atenção Primária? Nós temos um papel importante na promoção, prevenção, tratamento, reabilitação dessas mulheres que apresentam algum diagnóstico. E antes da apresentação do diagnóstico, é da nossa competência na Atenção Primária, o rastreio dessas mulheres. A competência, ela é municipal. Então, enquanto superintendente estadual, nós apoiamos esses gestores municipais, os secretários municipais, os coordenadores de atenção primária para que essas mulheres, elas efetivamente sejam vistas. Temos feito um trabalho, um tanto quanto pragmático, com listas de mulheres. As mulheres, elas têm nome, elas têm endereço, elas têm uma identidade feminina que precisa ser vista e valorizada. Então, nós temos tentado dar visibilidade a essas mulheres através do conhecimento, por meio dos agentes comunitários, das equipes de saúde da família. Então, essa capilaridade, nós temos tentado garantir, junto aos gestores municipais, que conheçam as suas mulheres, que rastreiam as suas mulheres. O câncer de mama, dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, ele traz a questão do rastreio da mamografia a partir dos 50 anos de idade. Então, de 50 a 69 anos, todas as mulheres precisam realizar mamografias bianuais. E do câncer de colo de útero, o nosso protocolo é que as mulheres, a faixa etária de maior prevalência, aconteça o rastreio de 25 a 64 anos. E aí vocês podem questionar, antes dessa idade, ou depois dessa idade, quais são as políticas voltadas para essas mulheres? Será que essas mulheres não apresentam nenhum risco? Os riscos são diminuídos, trabalhamos com evidências científicas, tão importantes são as pesquisas, os investimentos públicos, para que profissionais, cientistas em saúde, continuem avançando. Então, os nossos focos, o nosso trabalho é sempre baseado nas publicações nacionais e internacionais mais recentes, para que a gente possa garantir esse acesso a essas mulheres, a nossa população. E aí a deputada Regiane, ela coloca também uma questão muito importante, que está dentro do arcabouço de serviços da atenção primária, que é a prevenção. Então, aqui, mais uma vez, como papel da atenção primária, ressaltando uma alimentação saudável, a prática de atividade física, a prevenção, o tabagismo e o alcoolismo. Então, esses quatro são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dos cânceres em geral. Sendo o câncer de mama o mais incidente em mulheres, mas ainda nós temos que ficar atentos a esses fatores de risco, estimular práticas, práticas saudáveis como um todo, o quanto que as academias da saúde são benéficas para as mulheres, não apenas no que tange à prevenção do câncer, mas também em questões de saúde mental, no climatério, na menopausa, a reintegração social dessas mulheres. Então, a gente fala que a gente, em outubro, ressalta e relembra a saúde da mulher, mas a saúde da mulher é de janeiro a janeiro. E quão preciosas... Quão preciosas são, afinal, nós somos mães, companheiras, avós, irmãs, e temos um papel tão relevante dentro da sociedade. E aqui, essa mesa, com representantes femininas, mulheres, e que estão aí na luta, num pleito de total relevância para toda a nossa sociedade. Então, para finalizar a minha fala, eu queria só trazer dois dados importantes, ressaltando a importância da amamentação, que, às vezes, isso fica um pouquinho obscuro, não ressaltado, dentre algumas falas, mas amamentar durante dois anos, reduz em 10% a incidência de câncer de mama. E também, de acordo com os dados do Inca, nós temos 60 mil casos positivos de câncer de mama por ano. E mantendo a prevenção desses fatores de risco que eu citei anteriormente, nós conseguimos reduzir em até 28% a incidência da doença. Então, enquanto a Secretaria de Estado, nós vamos continuar na luta para que nós consigamos garantir acesso, equidade, respeitando as diferenças, garantindo também acesso para a população LGBTQIA+. porque, em protocolos anteriormente convencionais, essa população também ficava um tanto quanto invisível. Temos conversado com alguns ambulatórios especializados para que nós venhamos ampliar e aumentar a oferta de serviços e propor essa discussão também junto aos gestores municipais, para que todas as mulheres possam ser atendidas de forma integral, contínua e com adequada coordenação do cuidado. Mais uma vez, muito obrigada. Muito importante uma fala mais técnica, uma fala com dados da Secretaria, as dificuldades que se tem no Estado inteiro, as dificuldades que foram apresentadas durante a pandemia, as pessoas não conseguiam sair de casa. Nós mesmos, deputadas, não conseguimos atravessar barreiras sanitárias que eram feitas. Então, imagina essas mulheres que precisaram de atendimento e com o sistema de saúde, que já é muito difícil, muito difícil, nós temos a maior rede pública de saúde da América Latina aqui no Rio de Janeiro. e nós não conseguimos deixar fluir essa rede para que exista a prevenção na atenção básica, para que tenham os exames podendo ser realizados na atenção secundária e a atenção terciária, que já são os tratamentos dos hospitais. Então, pessoal, mais uma vez, então, agradecer à doutora Lênin. Eu queria, antes de passar aqui para a fala das nossas deputadas, que já é uma fala mais política, eu queria apresentar um momento cultural aqui desse evento. Então, eu queria chamar o movimento OCA, Ocupação Cultural Artística do Conjunto de Favelas do Viradouro e Niterói, que resgata e estimula diversas expressões artísticas em seu território. Então, para apresentar a performance 180 neles, eu chamo aqui a Priscila, a Aline, a Ana Paula e a Natasha para abrilhantarem essa cerimônia. Muito obrigada. Aplausos É 180 neles É 180 neles É 180 neles Brincas, marido, mulher Brincas, marido, mulher Brincas, marido, mulher Se mete a colher 180 neles Interfeitiza a cor É até no seu valor Eu não sou sua no cama Pra fazer a sua cama Não, 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 não Eu não sou sua no cama Não, 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 não Eu não sou sua no cama Não, 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 não Aplausos O que é esta é a nota na frente dos filhos Mulher é vivida na cavela do filhador Na frente da filha cinco anos Eu quero que as minhas filhas cresçam Eu quero que as minhas filhas lindas Parem de nos matar Parem de nos matar Boa tarde. Se criou já tem dois anos, através de uma ocupação muito agressiva da polícia militar. E, como vocês podem ver, a maioria das chefes de família das comunidades somos nós, mulheres pretas. E sofremos muito com isso. E, dessa violência toda, a gente se cresceu para poder fortalecer a nossa comunidade. Que começamos a fazer eventos para as crianças. Mas o que é, gente? Agora deu um tranco. A gente deu continuidade ao OCA. A gente faz vários eventos na comunidade. E a gente dá a nossa aula de inglês. Tem uma parceria com o CTO. Com os nossos jovens também. Eles dão a ajuda da curso. Mais o que é? Isso aí, pessoal. Então, é sempre importante a gente utilizar esse espaço, essa casa, para dar o espaço a essas mulheres, que muitas das vezes são invisíveis para a sociedade. e que traz uma cultura latente. É uma coisa que elas sofrem na pele e se recomeçam, e se reorganizam a partir de violência, a partir de doenças, a partir da sua vivência dentro dessas comunidades. Então, aqui, na LERJ, é sempre espaço para a gente estar mostrando o trabalho de mulheres, mulheres negras, mulheres da periferia. E o OCA está lá em Viradouro, em Niterói, e foi um grande prazer trazê-las aqui, para que a gente tenha um pouquinho dessa experiência que elas tiveram de luta. luta, 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 que é fundamental para nós, mulheres, nos posicionarmos nessa sociedade tão machista, tão difícil. E é isso. Então, pessoal, eu vou passar a fala... É política? Eu queria passar aqui a fala para a Dani Balbi, deputada estadual eleita, para o ano que vem estar assumindo aqui a casa. Muito obrigada, Dani, pela sua presença, por abrilhantar esse dia aqui. Bom dia a todas e todos. Aliás, a todas e aos poucos, todos. Queria saudar a mesa, a Andréia, que com muita coragem apresentou o seu relato de usuária do Sistema Único de Saúde. Obrigada pela coragem. Queria saudar também a Halene, a Tia Ju, Marina e Renata, com quem me encontro, e nos encontraremos muito nesse plenário na próxima legislatura. E queria parabenizar a força, a coragem e a defesa contundente da deputada estadual enfermeira Regiane, que entregou, através da sua militância, enquanto enfermeira, enquanto técnica da saúde, enquanto uma mulher de luta comprometida com aquilo que para nós é muito caro e muito importante, que é a emancipação das mulheres, não só através dos anos em que esteve, enquanto deputada estadual, mas antes também, enquanto representante da categoria das enfermeiras e dos enfermeiros, à frente do Conselho Regional de Enfermagem, entregou para nós a defesa da política pública de assistência à saúde das mulheres e que aqui na casa avançou no sentido da conquista de vitórias importantes para nós mulheres, não só no campo da saúde, mas principalmente também nesse campo, a sua defesa contundente, árdua, do sistema único de saúde. Então, faço sempre que posso uma forma de agradecimento público à Regiane, enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto mulher transexual, por tudo que ela representa para nós. Muito obrigada, Regiane, obrigada demais. Eu tenho a certeza que a sua luta continuará, porque você é uma mulher de luta em todos os espaços, os seus espaços serão espaços onde nós, mulheres, nos encontraremos e temos em você uma representante pública do povo e das mulheres. Muito obrigada. E aqui eu queria, de modo sucinto, na esteira da defesa do sistema único de saúde e da valorização da entrega que a Regiane fez, dizer o quão é importante nós defendermos o legado do SUS, que é uma conquista nossa, uma conquista do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT, no âmbito da disputa da Constituição de 88, porque o sistema único de saúde proporcionou, ao longo desses 30 e tantos anos, de existência e de construção da política pública descentralizada de saúde, a vida das mulheres, o aumento da expectativa de vida das mulheres, especificamente, e o quão nós precisamos avançar. Acho que o SUS e as políticas de hidratação do SUS que nós construímos aqui, enquanto militantes, enquanto parlamentares, foram responsáveis para que nós tivéssemos justamente esse aumento da expectativa de vida, sobretudo no sentido da amplitude, da diversificação dessas políticas de assistência à saúde. Eu falo da amplitude no sentido do que a Alene coloca aqui, política de assistência primária, política que orienta, sobretudo, a prevenção dos casos de incidência de câncer de mama e de outras formas e de outras doenças que acometem principalmente as mulheres por conta da negligência e por conta também da dificuldade que alguns técnicos operadores do sistema único de saúde têm em compreender as nossas necessidades. Então, acho fundamental que nós caminhemos na manutenção da defesa, tanto da ampliação do leque de ações de prevenção oferecidos pelo SUS, quanto também na diversificação dessas políticas para que elas cheguem a um contingente maior da população. E aí eu faço, enfim, alguns apontamentos. Acho que a política de assistência à saúde da mulher, ela precisa, como a Alene coloca, e acho que as minhas companheiras compreendem muito bem, está integrada, de modo geral, as políticas e as necessidades no campo da alimentação, da garantia, inclusive, da dignidade alimentar. E acho que, enfim, nós precisamos caminhar no sentido de garantir, de compreender a saúde de forma holística, muito ligada também a outras áreas da assistência social mais ampla. E aí eu falo educação, eu falo de saúde mental, falo de tudo o que a Alene coloca, e daquilo que para nós é muito importante, entender a prevenção e a valorização da vida a partir da saúde, mas também caminhando para as outras áreas que eu acho que compõem a existência humana, que, inclusive, entregam aquilo que a gente chama de cidadania completa, ampla, para todas nós, sobretudo nós, mulheres, que somos a maior parcela da população e que somos a parcela da população mais diversa. E aí eu caminho, inclusive, para a necessidade daquilo que a Alene também coloca, que foi muito bom ouvi-la, de entender que nós, enquanto mulheres, somos, sim, diversas, e aqui, enquanto uma mulher LBT, eu faço a defesa da política de saúde que compreenda as necessidades das mulheres lésbicas e transexuais. Nós, mulheres LBT, sofremos, inclusive, com o descaso de alguns médicos operadores do sistema único de saúde, mas também do sistema privado de saúde, porque eles negligenciam as nossas necessidades. Então, o índice de câncer do colo do útero em mulheres lésbicas está diretamente relacionado à negligência à saúde das mulheres lésbicas no âmbito das políticas públicas e na falta, inclusive, de compreensão da necessidade que nós temos, enquanto mulheres LBTs, de termos o acompanhamento contínuo e de mulheres transexuais. Nós, mulheres transexuais, sobretudo mulheres transexuais que passaram pelo processo de confirmação de gênero através de cirurgia, dependem, para a sua saúde mental, inclusive, da continuidade de um tratamento hormonal para toda a vida. E o índice de câncer de mama em mulheres transexuais é muito alto, sobretudo porque há uma dificuldade dos operadores do sistema único de saúde de compreenderem a necessidade de encaminhar mulheres transexuais e de fazer o tratamento preventivo no sentido da prevenção do câncer de mama. Então, eu acho que é importante, aqui, para concluir, valorizar e ampliar o leque de orientações que incluam a diversidade do ser mulher no tratamento, no âmbito das políticas de prevenção, acompanhamento, cuidado no sistema único de saúde, mas aqui faço a defesa contundente desse SUS nosso, que é aquilo que garantiu com que nós estejamos vivas e que, quanto mais forte, garantirá a melhoria da qualidade de vida das mulheres e o alargamento da nossa expectativa de vida. Obrigada. Queria agradecer, então, a doutora Dani Balbi. Esqueci de falar o doutor. Agradecer a Dani Balbi. Para nós foi muito importante eleger a Dani para fazer a manutenção aqui do nosso partido, do PCdoB, aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, é com muito orgulho que nós temos você aqui com nós. Queria passar, então, agora, a deputada estadual, também eleita, mestre em Geografia, assistente social e dirigente do Movimento Sem Terra, nossa querida Marina. Está com a palavra, Marina. Obrigada pela sua presença aqui. Bom dia a todas, todos também, especialmente os trabalhadores que estão aqui. e quero, em nome da companheira enfermeira, deputada Rejane, e da deputada e companheira Renata Souza, quero saudar todas as parlamentares, as já eleitas e as agora eleitas também. E, em nome da Carol Black, que é da Frente de Evangelicos pela Democracia, e da Luana Carvalho, que é da Direção Nacional do MST, quero saudar a todas vocês e todos também. E quero agradecer muito à Rejane pelo convite, por estar aqui nesse dia que é um dia que traz para nós a reflexão importante desse mês de outubro, que deve ser a reflexão e as ações de todos os dias do ano, mas acho que é um momento também de celebrarmos, celebrarmos a vida no relato da Andréia, e que eu acho que todas nós, na nossa família, com as amigas, com companheiras de trabalho também, já vivemos isso. E, pessoalmente também, como mulher, cada uma de nós também temos o nosso compromisso, no sentido de ser também exemplo dessa questão da possibilidade de nós termos todos esses cuidados. Eu queria dizer que, agora, como eleita, a primeira mulher sem terra, deputada estadual, mas eu venho de um movimento social que faz, que tem a essência, digamos, na sua luta de ter, pelo menos, os temas como o combate à fome, o combate à mercantilização da vida e o combate à violência das mulheres, está na sua essência, tanto das ações da nossa organização, da nossa organicidade, dos temas da formação, dos temas que envolvem a nossa luta no dia a dia, e isso tem a ver diretamente também com o tema da saúde das mulheres, dos cuidados e da atenção que nós temos que ter com a nossa mulherada no dia a dia e com as mulheres do campo e da cidade. Então, dizer rapidamente, o MST é fruto de, especialmente, do processo altíssimo de concentração da terra que nós temos no país, também aqui no estado do Rio de Janeiro, que parece que aqui não tem, mas, infelizmente, tem. Só citando, vocês sabem que, no Brasil, 1% tem 46% das terras, ou seja, 1% tem a metade do país. E esse dado é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores responsáveis por tanta desigualdade social que nós temos no nosso país, também aqui no estado do Rio de Janeiro. E quem sofre as piores das consequências que têm esse processo de desigualdade social são as mulheres. São as mulheres no campo e na cidade. Então, o tema do combate à fome, do combate à fome no campo e na cidade, ele é um tema que também tem que ser incluído no nosso dia a dia, no nosso tema, tanto das organizações, como também nas políticas públicas que nós devemos realizar. Para isso, garantindo também o incentivo, a inclusão de todo esse processo das mulheres. Então, eu acho que nós temos alguns temas que devem ser a base das ações de lutas e atenção do poder público em todas as instâncias, seja municipal, estadual e federal, que devem permear, digamos, nossas ações em cada instância que nós fazemos parte, tanto do poder público, local, estadual e nação federal, mas também das organizações da sociedade civil. Acredito que questões relacionadas a fortalecer a saúde pública, como as estratégias de saúde à família, especialmente do fortalecimento das ações do SUS, em todas as instâncias também, no campo e na cidade, junto com isso, um trabalho que eu vejo isso esse dia, Rejane, esse nosso encontro aqui hoje, demarca um processo importante que nós temos, que é de conscientização das mulheres para lutar e conquistar o seu direito, que é de ter, de fazer os exames preventivos. porque, em muitos casos, a nossa mulherada, elas sabem o que tem que fazer, mas a nossa mulherada não tem tempo suficiente para se dedicar um dia no consultório a marcar a espera de todo esse processo. Então, isso tudo tem a ver também nesse processo de conscientização da luta, de garantia dos seus direitos, também um processo de garantia, de um processo de autonomia das mulheres no mercado de trabalho e tudo o que envolve isso. Outro elemento importante que vejo como garantia é também a luta e a conquista das creches, ou, no nosso caso, nós temos a experiência com as cirandas infantis, que é também a sociabilidade, a coletivização que nós temos do cuidado das crianças, mas também do ensino, da capacitação, e, assim, garantindo que as mulheres tenham tanto tempo para trabalhar, mas também garantindo tempo para a sua formação, capacitação e cuidado e autocuidado com a questão da saúde. também, com isso, esse tema do acesso à comida, à comida das mulheres, à alimentação saudável das mulheres, mas também dos filhos, das crianças, das famílias. Então, como que o tema, hoje colocado, como acho, em toda a sociedade brasileira, vendo que nós temos mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome no país, aqui no estado do Rio de Janeiro, mais de 3 milhões, e a grande maioria das pessoas, que não são apenas os números, são pessoas, são as mulheres. Então, nesse tema, ele é muito importante, de que o conjunto das ações que nós vamos pensar, organizar, lutar por elas, também esteja essa questão do combate à fome e as garantias do acesso, à segurança e à soberania alimentar para o conjunto da sociedade, mas também para as mulheres. E, por último, claro, dizendo já a importância de, em todas esse conjunto das ações, estar aí o tema da prevenção do câncer de mamas e do colo do útero a toda a nossa mulherada. Para concluir, queria só lembrar esse momento importante que nós estamos vivendo também nesse mês de outubro, talvez esse seja o outubro mais importante das nossas vidas, para o conjunto do país, para o conjunto do estado do Rio de Janeiro, mas especialmente para nós, as mulheres da classe trabalhadora, do campo e da cidade. Dizer que esse é o mês que nós vamos... É o mês do amor contra o ódio, é o mês da solidariedade contra o egoísmo, é o mês da compreensão contra a intolerância, e é o mês, sobretudo, da vida das mulheres contra a morte de tudo o que está aí. Então, muito obrigada, e que a gente siga juntas sempre. Obrigada. Obrigado, deputada Marina, pelas suas palavras. É muito pertinente, porque a gente fala em prevenção e a gente vê que as unidades de saúde só funcionam na parte do dia. As mulheres que trabalham à noite têm muita dificuldade de fazer os exames. E a gente tem que entender que isso é política pública que não é colocada para frente. Porque se a gente está trabalhando, se as mulheres estão dentro das fábricas, estão dentro do seu local de trabalho, quando sai, a unidade já está fechada, como é que vai fazer a prevenção? Então, tem que abrir, sim, o último turno, o turno da noite. Isso abre mercado de trabalho para muitos profissionais de saúde que estão aí precisando também entrar no mercado de trabalho, e isso é política pública, é vontade política. E tem que ter orçamento para isso. Eu costumo falar, a gente aqui trabalhou muito para que isso atingisse a população e fosse eco, para que a gente conseguisse realmente essa política pública. A gente tem que entender que quando a mamografia é feita aos 60 anos de idade e não aos 55, é porque é uma política pública que não quer trazer para fazer o atendimento das mulheres mais recentes, porque isso impacta em um quantitativo de mulheres maior, isso impacta em financeiro, dinheiro que tem que se gastar. Então, é isso, é desse debate que a gente quer partir, é desse debate que a gente quer que a população faça para exigir que o poder público bote orçamento, tenha dinheiro e garanta o atendimento das mulheres. Então, Marina, eu convidei você e a deputada Dani, mas, em nome de vocês duas, eu queria parabenizar todas as sete deputadas que foram eleitas pela primeira vez para estar aqui na casa. A partir do ano que vem, nós vamos ser 15, vocês serão 15 mulheres aqui dentro. Então, parabéns às oito que se mantiveram e às sete que entraram. Queria anunciar a Cláudia Messias, professora doutora da UF, conselheira e coordenadora da Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Mulher, do Corém. Queria anunciar também a Selecina Rodrigues, presidente do Conselho Municipal da Ecosol de Niterói e membro do Fórum de Cooperativismo Popular. Obrigada pela presença. Passar a palavra, então, para a deputada Renata Souza, vice-presidente da Comissão de Mulheres aqui da casa. Muito obrigada, deputada enfermeira Rejane, a quem eu tenho muito orgulho de ter construído também a luta das mulheres aqui dentro da Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza, Rejane, que a sua reconheção ao lugar que lhe é devido diante de tanta luta, de tanto comprometimento com a vida das mulheres será feita, porque eu acredito muito na justiça. E na justiça, não essa necessariamente, essa justiça branca dos homens elitistas, mas na justiça, que nós, mulheres, em especial nós, mulheres pretas, podemos fazer a pessoas como você, que dedicou e dedica a sua luta pela vida de outras mulheres. Então, eu quero agradecer a todo o acolhimento, a toda a luta que a gente construiu aqui dentro da Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que seu trabalho permanecerá e vamos fazer muito mais coisas juntas, Rejane. Não se sinta desobrigada ou desresponsabilizada a continuar essa sua luta que é tão linda, tão importante para as nossas mulheres no estado do Rio de Janeiro e tenho certeza a sua contribuição para o âmbito federal da vida das mulheres. Então, eu agradeço a vossa excelência por ter construído aqui dentro da Assembleia Legislativa essa gama de trabalhos à frente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, Defesa do Direito das Mulheres que tem que ser construído de maneira intransigente mesmo, porque, você fala, a gente teve um aumento do número de mulheres aqui, mas isso não representa necessariamente que a luta das mulheres terá outra voz aqui. Isso representa que, claro, a gente ganha um reforço e é muito bom ter aqui não só a Tiaju, também reconduzida para o cargo de deputada estadual, mas figuras como a Marina e como a Dani Balbi, que já nos encontrávamos na luta cotidiana no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, tenho certeza que só reforça e só aumenta a responsabilidade de todas nós mulheres com os parlamentares que aqui estão. Aqui é um lugar muito difícil de lidar. Aqui, esse lugar que tem 70 deputados e ter aí 15 mulheres, vocês imaginam o nível de cerceamento que muitas de nós sofremos aqui dentro da casa. Então, é importante que nós estejamos irmanadas também na luta dentro do parlamento, porque o parlamento, que historicamente foi construído por homens, homens brancos, de uma elite política e econômica, não nos vem com bons olhos aqui dentro dessa casa legislativa. mas o povo reconduz aqueles e aquelas que os representam. Então, aqui estou como a deputada mais votada para a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Foram 174.132 pessoas que reafirmaram a nossa mandata para dentro dessa Assembleia Legislativa e tenho certeza que isso também é um resultado feito coletivamente por nós mulheres aqui na Assembleia Legislativa. E tenho certeza também que os debates trazidos aqui, tanto pela querida Andréia, que também nos encontramos muito na luta, quanto pela Lene, trazem ainda mais a responsabilidade com que nós tenhamos a certeza de que o nosso lugar dentro dessa casa legislativa é fiscalizar o poder executivo. E foi isso que nós fizemos em todo esse primeiro mandato que tive nessa casa, mas que no dia de hoje, no Outubro Rosa, onde vamos rememorar toda a necessidade de termos uma política o ano inteiro para respaldar a vida das mulheres, para que a prevenção alcance, em especial o alcance de mama, que é o que estamos debatendo aqui hoje, seja algo real, porque eu não tenho dúvida nenhuma, prioridade em qualquer governo que se apresente é prioridade orçamentária, porque sem dinheiro não faz nada, sem dinheiro não temos um mamógrafo que poderia servir inclusive para a prevenção mais adiantada do câncer de mama e que hoje uma mulher para fazer um mamógrafo, fazer esse exame no sistema público de saúde leva séculos para fazer esse exame. Então, o governo que se diz tão defensor das mulheres não garantiu recursos financeiros necessários para respaldar a vida das mulheres. E aí, deputada enfermeira Regiane, eu fiz uma representação ao procurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro trazendo aqui a luz sobre o empenho orçamentário com relação à política de mulheres no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, sequer temos uma secretaria de mulheres que poderiam nos respaldar e trabalhar inclusive com o que fizemos nos últimos anos em âmbito nacional. A gente precisa lembrar aqui de uma companheira nossa, Nilceia Freire, que foi abatida por um câncer. Lembrar dessa mulher que estruturou tantas políticas fundamentais para as nossas mulheres. Então, aqui, relembrar que temos hoje 12 programas nomeados para mulheres espalhados dentre as secretarias do governo do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, no que se refere ao volume de ações, por exemplo, da Secretaria de Direitos Humanos, que concentra o maior número em termos de valores da Secretaria de Saúde, que, obviamente, é que possui a maior dotação orçamentária que gira em torno de 56 milhões. Mas, no entanto, olhando o orçamento do governador do estado, previsto para o ano de 2022, nós tínhamos ali, inicialmente, para ações designadas para as mulheres, cerca de 98 milhões em recursos. Mas, sabe quanto foram empenhados pelo governador Cláudio Castro? Apenas 26 milhões, ou seja, 27% daquilo que se previa para a dotação orçamentária com relação às mulheres no estado do Rio de Janeiro. E aí, eu estou falando de recursos empenhados, foram 27%, liquidados apenas 8%, pagos apenas 8%. Então, eu posso concluir dessa lógica orçamentária do governo do estado que a mulher não é uma prioridade do governador Cláudio Castro. Simples assim, está nos dados orçamentários do estado do Rio de Janeiro desse ano. Orçamento é prioridade. E se há luta pela vida das mulheres, não é o que vemos no estado do Rio de Janeiro, muito pelo contrário. E aí, eu vou mostrar para vocês a dotação orçamentária prevista para a saúde das mulheres, saúde da mulher materna e infantil, que inicialmente era de 56 milhões, apenas 4 milhões foram liquidados e empenhados. Ou seja, esse governo que muitas vezes dizem que é para defender a família, porque o governo Cláudio Castro é o mesmo que reza na mesma Bíblia do governo. Bolsonaro é o mesmo que não empenhou recursos para salvar as vidas das mulheres no estado do Rio de Janeiro. É importante que isso seja dito, porque aqui é o lugar efetivamente da gente fiscalizar o poder executivo. E o poder executivo do senhor governador Cláudio Castro não está empenhando recursos para a vida das nossas mulheres no estado do Rio de Janeiro. E isso não é só uma questão política, isso é uma questão de política de morte, de política de ódio contra as mulheres, de política onde se naturaliza, por exemplo, e a gente ouviu, todos nós ouvimos as falas, de que pintou um clima com criança de 14 e 15 anos de idade dito pelo próprio presidente da República. ou seja, é absurdo. Todas as violências contra as mulheres se naturalizam, inclusive a partir de uma fala de um presidente hoje que não faz questão nenhuma de esconder todo o seu machismo, todo o seu racismo contra as mulheres. E contra as mulheres jovens, pobres, negras, venezuelanas, que chegaram aqui numa situação extremamente de vulnerabilidade e estava lá deputada enfermeira Regiane. Era um projeto onde se ensinava, inclusive, todas as questões relacionadas à beleza da mulher. E o presidente confundiu aquilo dali como se fosse uma possibilidade de prostituição de meninas meninas de 14 e 15 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Inclusive, as organizadoras do projeto foram a público dizer que aquele projeto ali para venezuelanas era para resgatar não só a autoestima dessas mulheres, mas também para construir política que o governo do Bolsonaro não construiu para as mulheres diante da situação absurda das mulheres venezuelanas. Então, é isso tudo que a gente precisa olhar porque o governo do estado do Rio de Janeiro não está descolado do governo federal. Pelo contrário, eles se retroalimentam. Retroalimentam aqui, nesses dados que eu apresentei para... fiz uma representação para o procurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro para que fizesse uma investigação. Para que fizesse uma investigação. onde foram parar os recursos ditos que seriam empenhados no governo do estado para a vida das mulheres. Só 27% desses recursos foram empenhados e liquidados. 8%. 8% foi o que restou para as mulheres nesse orçamento de um governo que é machista, misógino, racista. É disso que se trata, gente. Então, quanto mais mulheres tivermos dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, produzindo políticas em defesa da vida das mulheres e não reproduzindo a lógica dos homens, homens brancos que sentam nessas cadeiras para vulnerabilizar ainda mais a vida das nossas mulheres. É disso que se trata. Temos 53% da população brasileira de mulheres. Temos 56% da população brasileira de mulheres e homens pretos. Cadê essa população dentro dessas Assembleias Legislativas? Cadê essa população dentro do Congresso Nacional? São esses questionamentos com relação à nossa democracia que devemos e vamos fazer sempre. E para cá fui reconduzida para continuar fazendo, fazendo com o respaldo de vocês, que tenho certeza que terão no nosso mandato, no nosso futuro mandato, que também dentro da Assembleia Legislativa, toda a possibilidade de ocupar esse parlamento, de ocupar nossos gabinetes com a luta das mulheres, com a luta intransigente em defesa da vida das mulheres. Então, sigamos aqui. Até agora, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não me mandou uma resposta, mas seguiremos cobrando. é pela vida das mulheres, mas é por todas nós. Seguiremos. Muito bem, Renata, muito bom, muito bem lembrado todas as dificuldades que tivemos aqui na casa. Lembrar que o novo governador, o governador nunca recebeu as mulheres aqui dentro dessa casa, nunca recebeu a bancada feminina, porque não era a comissão de defesa das mulheres. Nós protocolamos ofícios para pautar as questões das mulheres, dos assassinatos, do feminicídio, da violência no Rio de Janeiro, e nunca obtivemos uma resposta e isso foi a bancada feminina, não foi a comissão. Então, muito bem lembrado, muito bem pronunciado aqui as questões que dizem respeito a todo o machismo que acontece aqui dentro e também no Executivo. Bem, queria passar a palavra agora para essa grande companheira, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que está com a gente aqui desde o meu segundo mandato e que a gente tem também essa afinidade muito grande de luta pelas mulheres, a preocupação com o Estado do Rio de Janeiro e a deputada de Tia Ju sempre foi essa parceira muito bacana aqui dentro da casa. Então, Tia Ju, com a palavra. Bom, já são meio-dia, boa tarde a todos e todas aqui presente nessa linda sessão aqui que traz referência ao Motulo Rosa. Eu não esperava diferente da deputada enfermeira Rejane. E falar por último é sempre muito difícil porque resta muito pouca coisa para a gente acrescentar, mas também nos poupa um pouquinho mais. Quero saudar, eu quero aqui focar um pouco, Rejane, na sua pessoa também. Eu cheguei nessa casa aqui em 2015, nós éramos apenas sete mulheres, depois chegou mais uma mulher que entrou na suplência, ficamos em oito, se não me falha a memória, eram oito mulheres e mulher negra naquele ano legislativo só havia eu e você que nos autodeclaramos. Autodeclaramos não. Sempre as pessoas me perguntam assim, tia Ju, a senhora se autodeclara negra? Eu falo, não, não me autodeclaro negro. A minha certidão de nascimento diz que eu sou preta, então, eu não tenho que autodeclarar nada. E naquele momento era só eu e a deputada enfermeira Rejane. E a empatia foi muito presente ali por conta dos nossos históricos de luta, de vida. A gente, logo, nós duas nos identificamos ali e entendemos que a gente tinha que dar as mãos e seguir na luta, principalmente em defesa dos direitos das mulheres, porque nós defendemos diversas bandeiras, como a deputada enfermeira Rejane, enfermeira, muito batalhadora, aguerrida na causa da saúde e da enfermagem. Eu, muitas das vezes, entrei nas redes sociais da deputada enfermeira Rejane e, quando eu via alguém fazer, cometer injustiça com relação à defesa e à luta da enfermeira Rejane pela categoria da enfermagem, eu não aguentava e eu ia lá defendê-la, porque eu via uma grande injustiça, porque a gente acompanha aqui o dia a dia dessa mulher, dessa guerreira, também na luta e no combate da categoria da enfermagem, muito imbatível e eu não admitia das mulheres, eu nunca admiti e não admitia que atacassem ela nas redes sociais com relação a isso. Eu dizia assim, amiga, eu entrei lá nas suas redes e vi que estavam te atacando, eu não vou deixar uma coisa dessa, porque a gente que convive aqui o dia a dia e sabe da luta que cada uma de nós enfrenta, que não é fácil muita coisa, não depende só da gente e a gente precisa estar unidas. Então, Rejane, você aqui no parlamento, para mim, vai fazer muita falta, eu saldo muito a vinda das novas deputadas, da Dani, seja muito bem-vinda e acolhida por nós, da nossa querida Marina também, é importante ter esse olhar, Marina, aqui, nos ajudando a construir políticas públicas pensando nesses territórios, então você vai ser importante nesse espaço aqui também, mas a Rejane fará muita falta, eu me lembro de momentos, eu digo assim, porque nós chegamos ali em 2015, mais acirradamente era eu, você e a Lucinha, a deputada Lucinha, que também, a gente na luta ali das mulheres e das mulheres pobres, na questão das sacolas, das bolsas cobradas no supermercado, e só a gente teve ali a coragem incisiva de lutar contra uma barreira muito forte, e uma barreira econômica também, mas nós não ficamos com medo, não nos intimidamos e fomos para cima, e você vai fazer muita falta aqui, amiga, muita falta para mim, mas eu sei que você vai estar presente aí nos movimentos, e sempre presente junto com a gente, se sinta acolhida, e outro registro que eu quero fazer aqui, não quero estender muito, é aqui estender a comissão de mulheres, que é quem está realizando e quem realiza anualmente esse evento do Outubro Rosa nessa casa. Foi uma luta, como ela já trouxe aqui o projeto de resolução que foi votado, nós ali no primeiro ano, 2015, lembra, Regina, tentamos fazer uma corrida, um monte de coisa, e a gente tirava dinheiro do bolso, outra ação que nós fizemos foi colocar, com muita dificuldade, uma carreta para fazer os exames nas mulheres ali em Copacabana, e fizemos, conseguimos ali atender o dia inteiro com voluntárias, médicas voluntárias, a doutora Cícia, eu tenho que trazer aqui, que é uma médica bombeira, que a gente colocou a carreta, mas chegavam mulheres assim, eu queria fazer um exame, mas eu não tenho o pedido, e a doutora Cícia, que é daqui da brigada, da nossa casa, ela disse, tinha junto a precisando de ajuda, eu falei, estamos, a gente não quer despedir essas mulheres sem fazer os seus exames, ela pode contar comigo, ficou ali o dia inteiro, fazendo o pedido de exame para que as mulheres todas fizessem os seus exames, o futebol que nós realizamos também, que foi muito lindo. Importante que está tudo registrado, não é, Tia Ju? Tudo registrado. Que tem o relatório de todas essas atividades. Muito organizada, e a gente estende a toda a assessoria da comissão, queria uma salva de palmas, cadê as meninas da comissão? Fica de pé, gente, por favor. Cadê elas? Já estão ali escondidinhas algumas. Ali, parabéns a vocês por toda a organização, por todo o empenho. Aí, assessorando a gente nessa comissão, e a Regiane pilotando a frente da comissão de mulheres, muito imbatível, os temas que chegam, que sempre chegaram. Ela, na hora, chamava, na pandemia, chamava, a gente viu o WhatsApp, não, vamos fazer essa e essa medida, e a gente ali, sempre junto com ela, agradecer o único homem que compõe a nossa comissão, que é o doutor Deodalto. Já foram outros, mas ele resistiu. Mas o doutor Deodalto sempre resistiu, sempre apoiou muito a gente, e aí eu já entro nessa questão da importância da participação dos homens nessa nossa luta. É preciso ter os homens junto conosco nessa luta, olhando, vendo, compreendendo, entendendo, e lutando com a gente. A gente precisa trazer muito os homens para esse campo de batalha, que eu chamo de campo de batalha, porque é um campo de batalha nosso, e quando a gente tem homens ali falando, defendendo a gente, entendendo, não só reproduzindo falas, mas entendendo as necessidades que nós mulheres temos, é muito importante. Eu deixo um abraço para o nosso amigo, que sempre nos apoiou. E eu não podia deixar de fazer esse registro do trabalho lindo dessa comissão, também a partir dessa assessoria, que tem nos ajudado muito. é agradecer em memória ao presidente Pisciani, que sempre, quando alguém trazia alguma coisa danosa para a destruição da comissão, ele dizia, não, não vou fazer, não faço, é a comissão de mulheres, e ele fazia sempre registro ao nome da Regiane, reconhecendo o trabalho, a luta, o engajamento da Regiane. Eu não esqueço de nenhum momento também, Regiane, é bom a gente rememorar aqui, que hoje está sendo o último, o Outubro Rosa, aqui nessa legislatura, na próxima você não estará à frente da comissão, mas estará sendo convidada, com certeza, e também ao deputado André Siciliano, que também sempre foi muito defensor das ações da comissão, sempre nos ajudou a grandes encaminhamentos, e é importante a gente trazer esse registro. Eu estou falando bem rápido para a gente não se alongar mais. E aí foi muito trazido aqui, Regiane, a questão da prevenção, a doutora, eu posso chamar assim de doutora também, a Lene trouxe aqui a questão da prevenção a partir de atos que a gente pode estar fazendo para prevenir o câncer de mama, e foi trazida aqui a questão da alimentação, e aí a gente traz a questão da segurança alimentar, e aí vemos, eu como sou defensora do SUAS, muito defensora do SUAS, da seguridade social, não do assistencialismo, mas da seguridade social para a nossa população, e aí o auxílio Brasil é importante sim, é importante se manter, é importante o aumento dos valores, pois garante a essas mulheres uma alimentação mais saudável, um acesso a essa alimentação mais saudável, e a questão também da atividade física, quando a gente fala de atividade física, aí eu fico pensando, porque eu vim da pobreza, morei na roça, nasci na roça, tenho muito orgulho de ter uma relação muito próxima da terra, porque eu nasci na roça, numa cidade muito pequena, no interior da Bahia, e depois cresci na periferia, então eu penso logo nesses dois ambientes, na roça a gente faz tudo a pé, acaba fazendo atividade física naturalmente com as caminhadas a longas distâncias, mas também a periferia, quando você olha aqui no caso do Rio de Janeiro, que é muito parecido com o meu estado de origem, que temos favelas, morros, montanhas, e aí você pensa, não, vamos incentivar as mulheres a fazer uma atividade física, onde, como, num território tão difícil, e aí é importante os programas do governo que incentivam as atividades físicas, infelizmente, nós tivemos aí, por conta de uma construção não muito bem pensada, dos projetos de esporte do estado, estão todos suspensos, não são poucas as mulheres, Rejane, que nos procuram perguntando, Tia Ju, quando vai voltar, porque eu fui uma grande incentivadora de colocar muita zumba por aí, espalhada, para que a mulherada pudesse estar dançando, descontraindo, porque isso ajuda a saúde mental também, e elas hoje estão sem nada, porque estão todos os programas suspensos, e eu queria hoje, no outubro, Rosa, fazer um apelo ao Ministério Público, que avalie com mais celeridade, com mais rapidez, essa questão dos projetos do governo do estado, em especial dos de esporte, porque isso beneficia as crianças, as adolescentes, e as mulheres, as mães de família, que a gente precisa cuidar de quem cuida, e essas mulheres precisam voltar a fazer sua atividade física, que era a zumba, e também a funcional nas quadras, dentro das comunidades, então é importante a retomada desses programas para a prevenção da saúde da mulher, então eu faço aqui um apelo nesse dia. E a outra questão é aproveitar aqui a nossa superintendente da atenção primária, eu sei que é a atenção primária, mas solicitar aqui em público também, nesse dia, a retomada das carretas, é de suma importância, porque essas carretas que realizam esses exames, facilita muito para as mulheres, porque elas vão até o território, muitas mulheres não têm, elas têm muita dificuldade de locomoção, as passagens de transporte no nosso estado, elas são muito caras, é muito difícil as mulheres, às vezes, ter acesso, a gente tem um belo centro de imagem, mas o acesso não é para todos, por conta das diversas dificuldades, então, essas carretas facilitam, porque a gente pode programar, eu e a Regiane, junto com a comissão toda, solicitamos conograma, eu já estive com o nosso secretário, CHIEP, já estou concluindo, porque é importante voltar esse tipo de atividade, porque facilita para as mulheres a prevenção, é a mamografia, são os exames que elas precisam fazer, e a gente precisa aqui, nesse dia, também, aproveitar para fazer umas cobranças. Parabenizar a André, que é a usuária, que veio aqui e contou o seu depoimento, muito corajoso, é importante, André, quando se traz relatos de usuário, parabéns a você, parabéns por vencer o câncer, parabéns por vencer as batalhas, a luta, e trazer a sua história aqui para todas, porque isso aqui fica gravado, todo mundo pode assistir depois, pode ter acesso, isso é muito importante. E aí, finalizando, Regiane, dizer que nós lutamos muito e aprovamos legislações importantes trazidas aqui pela deputada enfermeira Regiane, que foi a da fisioterapia, que possibilita e a Secretaria de Saúde teve um grande papel nesse sentido, eu estive com o secretário quando nós construímos esse projeto de lei, que hoje é lei, para que os municípios pudessem se regularizar totalmente e as mulheres pudessem fazer a fisioterapia nos seus estados sem se locomover para a capital, porque só o Inca fazia e muitas mulheres estavam ficando deficientes do braço e do ombro e nós aprovamos uma outra legislação que foi incluir na categoria de pessoa com deficiência as mulheres, na verdade, um todo, porque homens também são cometidos, que já tinham se tornado deficientes por conta do linfodema. E aí nós conseguimos aprovar essa legislação também, colocando essas pessoas na categoria de pessoa com deficiência para que consiga os benefícios e... porque elas não conseguem mais trabalhar, enfim, a vida vira de cabeça para baixo e nós conseguimos, graças à nossa luta e empenho, porque aqui eu não posso dizer que foi empenho de uma só, somos de todas, e aqui agradecer muito a todas as assessorias de todas nós, deputadas, que sempre estamos unidas, aqui agradecer a minha assessoria que está aqui presente também nesse plenário, que nos ajuda a pensar as políticas, a fazer os encaminhamentos, atender as mulheres e fazer mais um apelo encerrando. Aqui foi trazida a questão e é algo que eu vinha trazendo para o nosso governador Cláudio Castro, eu sou base do governo, nosso partido é base do governo, e que é a questão da Secretaria de Mulheres. Nós temos hoje uma subsecretaria e não cabe no Estado com tantos municípios, com tanta necessidade, uma subsecretaria. E já foi compromisso dele termos a Secretaria de Mulheres. Então, eu quero pedir aqui também ao governador Cláudio Castro que assim que assumir o próximo mandato, que a gente possa ter a tão sonhada Secretaria de Mulheres bem estruturada para que as políticas tenham um melhor andamento. E anunciar também que a gente vai votar aqui, vai ser trazida aqui em breve ainda nessa legislatura, a Procuradoria da Mulher também, que foi uma construção junto com a Comissão de Mulheres, que é outro reforço para que a gente tenha aí mais espaços de encaminhamentos junto com a Comissão de Mulheres de Amparo às Nossas Mulheres. Parabéns a todas que estão aqui, a todas e todos que nos ajudam a construir essa política de prevenção e de combate ao câncer de mama. Viva as nossas mulheres, viva o Outubro Rosa e sigamos unidas sempre com essa querida lutadora e vencedora que é a nossa querida deputada enfermeira Regiane. Amiga, eu não quero chorar, mas você vai fazer muita falta. Sejam bem-vindas vocês, meninas, nessas trincheiras que nos ajudam a trabalhar a política de mulheres. Muito obrigada, gente. Pessoal, a Baianoca, que é a Tia Ju, que é a baiana com carioca, que ela tanto se anuncia aqui dentro. Mas, assim, aqui a gente consegue mostrar o que é a política. A Tia Ju é de um partido de direita, a Tia Ju é evangélica, e a gente aqui é de esquerda, católica, enfim, a política é isso, a política pode conviver com as diferenças. O que a gente está vendo do lado de fora, no nosso país, não é política. A gente está vendo um cara que é fascista, um cara que é mentiroso, um cara que está aí querendo a presidência do país novamente e que não faz política. Não faz. Política é isso aqui. É a gente conviver, é a gente respeitar, é a gente saber que tem um outro lado, mas que dá para conviver com tranquilidade. Democracia é isso, a população é que vota. Então, nós vamos fazer de tudo, realmente, para que a gente vote em Luiz Linácio Lula da Silva, que é o nosso candidato ao governo do país. pessoal, agora eu vou convidar, nós estamos chegando já no final, um segundo momento cultural, nós vamos chamar aqui o enfermeiro Heraldo Maia, que ele é coordenador do núcleo permanente lá do Hospital Geral de Nova Iguaçu, para uma animada canção de conscientização do autoexame de mama. Muito obrigado, enfermeiro Heraldo, por você estar aqui mostrando o teu trabalho, mostrando a importância que é através da música a gente conscientizar a população. Bom dia, aliás, boa tarde já, não é? A deputada Regiane falou, você tem alguma coisa para o outubro rosa? Eu falei, tenho, na verdade eu falei, tenho, vou fazer. Porque quando ela pede uma coisa, para mim é uma ordem. Eu tenho o maior orgulho de fazer com que isso aconteça. E na segunda-feira, eu fui, escrevi a letra, em cima de uma paródia. Eu faço paródias, muitas paródias. E eu pensei, me mandaram algumas paródias, eu falei assim, não, eu me lembrei da música da Xuxa, da estátua, mão na cabeça, mão na cintura. Isso me lembra um passo a passo do exame físico. E eu comecei a brincar um pouquinho com isso. E vou confessar para os senhores, o autor, tão precocemente, não sabe da letra toda. Eu faço a música, só depois de muitos ensaios. hoje são três dias dessa música. Lá na frente, nós temos as nossas doutoras palhacitas, que estão empreendendo, lá no Hospital Geral de Nova Iguaçu, também a nossa campanha do Outubro Rosa. E elas estão, até vou mandar depois um abraço para elas, um beijo carinhoso. gostaria que a deputada Rejane mandasse um beijo carinhoso para elas, porque elas estão dando continuidade ao trabalho e eu estou aqui, elas estão sem o violão. Mas a gente vai continuar. Eu gostaria que vocês pegassem essa letra, por gentileza. Tem coisas para melhorar ainda? Tem, eu acho que sim. Ela é muito simples, ela fala assim, no ritmo da estátua, aquela brincadeira da Xuxa, O ideal para fazer esse exame é repeti-lo uma vez por mês. Levante, não é? Então, é sete dias depois do ciclo menstrual. Então, eu pensei em todo o passo a passo e eu não sei se eu vou conseguir cantar. Eu pensei que fosse passar ali uma cópia. Para todo mundo com papelzinho. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Vamos ficar em pé, vamos aproveitar agora e fazer o passo a passo, fazer o movimento. Agora é momento de recriação. Então, vamos tentar respirar um pouquinho aí. E eu vou tentar... Está saindo o som aí? O ideal para fazer esse exame é repeti-lo uma vez por mês. E dias depois se apalpa. Tire sua roupa diante de um espelho. Eu vou lhe ensinar como é que se faz. Conta seus braços. Então, observe, está doar. Um braço pra cima, a mão levantada. As palpe ao amamilo suavemente. Então, observe se sai algum líquido. Se apalpa. Se tente em um braço atrás da cabeça E com a outra mão Movimente os dedos Circunde a mama De fora pra dentro se apalpa Repita o processo Igual do outro lado Se algo estiver Meio alterado Procure, põe médico Não perca tempo se apalpa Mão na cintura Se couve pra frente Se olhe no espelho Se ficou diferente Se a mama puxa Ou então se retrai Se apalpa Mas fique atenta Pra outros sinais Se a pele está curta Espera Um mundo de cor Se o meu movimento Já sente uma dor Se apalpa Nem todo caroço No seio é câncer Mas é sempre bom Poder investigar E se ainda por cima Estás nos cinquenta Não esqueça Da mamografia E não se esqueça Do seu preventivo Fui de bem pé Sem nenhum artifício Gente O toque Que eu dou pra você Se apalpa Gente, me desculpa Eu quero Eu quero antes de qualquer coisa É verdade Eu Valeu, Eraldo Quero só, antes de mais nada Agradecer muito A participação aí de vocês A paciência Com essa minha falta de jeito De não ter aprendido ainda a música De segunda pra agora, professores Mas eu vou deixar essa música Ela está registrada Já fiz lá o registro E nós vamos poder utilizar E fazer agora um clipe oficial Com as nossas palhacitas A minha esposa Que cantaria hoje aqui comigo Infelizmente ontem Eu tive que levá-la com dengue Para o hospital E ela não pôde vir Mas ela falou Vá, não deixe de ir Eu estou aqui meio dividido Mal dormido Mas muito satisfeito De poder participar desse evento Com vocês E um beijo no coração de todos Uma salva de palma aí para o Eraldo Bem forte Muito obrigada, Eraldo Eraldo tem um monte de paródia Um monte de música Se apresenta sempre nos eventos Da enfermagem Nos eventos de mulheres E foi aí que eu conheci Valeu, Eraldo Muito bacana esse trabalho Então estamos chegando ao fim Da solenidade As meninas vão entregar as camisetas Para os assessores E eu agradeço a presença de todas De todos Mas não posso deixar de agradecer Os profissionais Que contribuíram para esse evento Então sempre, sempre, sempre Agradeço a TV Alerj Agradeço ao cerimonial Ao pessoal da segurança Do departamento médico Do departamento de som E a todos os assessores Da comissão De defesa dos direitos da mulher Em especial A todos os assessores do meu gabinete Que realmente Esse é o último Outubro Rosa Que a gente vai fazer em conjunto Mas vamos estar aqui Como falou a tia Ju Com muita força Com muita garra E a gente sempre fala o seguinte Coragem É que não nos falta Então vamos em frente Tenham um bom dia E obrigado por todos estarem aqui Declaro então encerrada a sessão Obrigado Agradeço 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 Legenda Adriana Zanotto